Fala aí galera, beleza? Cadu Game na Hora, hoje vim trazer um teste pra vocês de F1 2015, ou seja, F1 2015, rodando a GTX 750, juntamente com a confuração que tá na descrição do vídeo, pra alguém tiver alguma dúvida, e bora lá gente, lembrando que eu já entrei um pouco pra testar aqui, pra ver como é ficar direitinho, os FPS, testei no baixo, no médio, no alto, e eu deixei a confuração personalmente, personalizada, muito boa, sempre acima dos 60 FPS, ficou muito boa a confuração mesmo, e recomendo pra vocês usar essa confuração aqui, beleza? A filtragem e o anti-alays, deixei ligado, no máximo, a confuração avançada deixei essa gente, ficou com o gráfico muito bom, se eu aumento muitas coisas aqui, começa a cair muito FPS, eu como prefiro mais FPS, estão desse jeito aqui, entendeu? Com partícula, é só long e ig, e high, então eu deixei assim, entendeu? Pra ver, pra vocês podem ver, não tem médio, então tem uns que não tem médio aí E bora lá, lembrando gente, que depois eu vou fazer o teste com a GTX 750, eu irei fazer o teste com a GTX 750 também, viu? Eu vou dar o teste benchmark gente, que é mais próximo da realidade aí, é pra vocês verem direitinho, e bora lá então Vamos ver vídeo de teste, né? Então a gente, vamos... Eu sou muito ruim em jogo de carro, então nem vou arriscar muito, fui dar uma corrida e fiquei quase em último Mas o jogo tá com uma jogabilidade muito boa, melhorou bastante em comparação com o F1 2014 E pra quem é amante de jogo de carrinho de F1 de corrida, ele vai gostar muito do jogo mesmo, entendeu? Você sabe, o jogo ele tem os modos que ajudam você na corrida, naquele breca sozinho, e tem os modos opcionais, deixar desativado tudo, né? Então aí tem aí pra tudo quanto é jogo, pra jogador de corrida hardcore, ou pra quem é iniciante aí, então o jogo ele dá essa possibilidade aí, que você tá alternando isso, né? O jogo não tá em inglês, gente, porque eu não consegui aí mudar a legenda, né? Então o jogo tá caixando e fechando Mas é só trazer o teste, pra vocês verem como é que tá rolando lá, o teste benchmark Com essa configuração, tem algumas coisinhas, com 42, 44 FPS, cara, eu acho que essa configuração é a máxima aí, quem não vai ficar abaixo de 30, né? Recomendo pra vocês aí, verem 48 agora O gráfico tá muito mais bonitinho, que eu fiz o sistema do gráfico, que foi muito foda mesmo Não sei se o papo pode estar vendo aí, né? O carrinho de trás, o teste benchmark, ele é um teste mais, mas deve se tirar o melhor proveito aí da placa, ele é um melhor teste pra vocês terem dúvidas Foi isso que eu optei pelo teste benchmark, né, gente? O gráfico não tá em Foranete, 3600, 4900 Mas tá em Foranete, acho que o HD, você precisa colocar um pouco de médio, né? Pra poder rodar aí acima dos 30, 10, né? Eu coloquei algumas coisinhas no raio, né? É por isso que... Tá que essa FPS tem mais ou menos Tá usando toda a veranda da placa de vídeo Em todo o desempenho da GPU, né? Tá usando os 99, 97, né? A gente pode ver 98, ela fica sempre nessa faixa aí, né? De curso, quer dizer... Então tá usando bem o equipamento gráfico Tá usando todo o potencial da placa, né? Vocês podem ver usando quase 4, quase 4,5 gigas, né? Lá tá gostando, gente A mínima de 37, máxima de 59, que foi 60 FPS, né? E o variado ficou em 49 FPS Então, gente, essa configuração é recomendada aí Pra vocês não querem jogar abaixo de 30, né? Se vocês aumentarem alguma coisa Tá em risco de cair de 30 Entendeu, gente? Então eu recomendo essa configuração aí pra vocês, né? Eu espero aí que tenha tirado a dúvida de vocês Sobre esse jogo nessa placa E se gostou, não esqueça de deixar aquele like aí Para favoritar o vídeo E se gostar do meu trabalho, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais Até o próximo vídeo Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri